Vem, vem, se inscreve no canal ladrão, se inscreve no canal Vem, vem, alfa mais 10 é de pé, não é, faça o gol Vem, 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 vem Você quer zoar, o tal de Deibar Não ganhou do CR7 e nunca irá ganhar Para me esperar, eu vou te falar O mundo é igual a bola e amanhã eu vou chutar Brasileiro é foda ladrão, só paga pau pra gringo ladrão Porque o Brasil vai ganhar com o gol do Neymar O nosso hexacampeonato que estávamos a criticar Ai, eu vou falar, matou e babá O ovo do BRC e do português e lá Os caras já tá de tiração com o big do Ney, hein? Porra ladrão! Vem, vem, vem Tá de sacanagem, hein? Ha, ha, ha Se inscreve no canal ladrão, vem que vem, vem que vem Veste cristiano, há mais de 10 anos Já tô enjoando desse espé de pano Tem que tá mudando, tem que inovando Neymar de bala e Pogba Vem, no próximo ano Não tô acreditando no que estão falando E só que o Brasil não tem pra Messi e Cristiano Não tô iludido, não Só tô afirmando Neymar Paulinho com o Tchê e o meu francês O Brasil vai ganhar com o gol do Neymar O nosso exa campeonato que estávamos a criticar Ai, eu vou falar, prato e babá O ovo do Messi e do português e lá O Brasil vai ganhar com o gol do Neymar O nosso exa campeonato que estávamos a criticar Ai, eu vou falar, prato e babá O ovo do Messi e do português e lá O Brasil vai ganhar com o gol do Neymar Tem que acabar com o gol do Neymar Com o gol do Neymar Vai acabar com o gol dos alemão Tá tirando, véi Salve, rapaziada Aqui é o Ralf do canal Ralf mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe o like Compartilha pros seus amigos Clique em gostei E se você não é inscrito, meu bom Se inscreve no canal Que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto E é nóis Valeu Falou Xa-la-la-la-ia O X está por vir Vamos comemorar Xa-la-la-la-ia